Uma das coisas que mais fez diferença foi justamente essa questão do risco. Porque eu vejo, até hoje, eu acho que tem pessoas que são muito mais inteligentes que eu, colega de faculdade, colega de trabalho, que são profissionais que eu falo, cara, esses caras eu acho que são até melhores do que eu. Aliás, na minha equipe mesmo, tem um monte de gente que é muito melhor do que eu. Qual que é a diferença? As pessoas acham que têm tanto medo do fracasso que elas não executam, né? Tem um livro que eu gosto muito, já até deixei uma recomendação, que é um dos melhores livros que eu já li, que é Hábitos Atômicos. Tem uma passagem do livro que ele fala sobre a diferença entre movimento e ação. Apesar de movimento e ação serem coisas semelhantes, eles são completamente diferentes. Então, quando você planeja uma dieta para emagrecer, você está se movimentando. Quando você vai no personal trainer e ele te passa uma lista de exercícios, isso é movimento. Quando você efetivamente come saudável e você vai na academia, isso é ação. Quando você planeja que você vai fazer um lançamento, quando você planeja que você vai gravar vídeos para o YouTube, isso é movimento. Quando você começa a captar suas primeiras leads, quando você publica o seu primeiro vídeo, isso definitivamente é ação. Só qual que é o grande perigo? O movimento, ele dá a falsa sensação de evolução. Porque quanto mais você estuda, mais você entende o que os outros estão falando, você entra numa determinada roda de conversa, você consegue muitas vezes ter o mesmo nível de conversa, mas o movimento por si só não gera resultado. O estudo não gera resultado. Eu não estou falando que o estudo não é importante, mas a única coisa que gera resultado efetivamente é a ação. Mas por que é tão difícil agir? Porque como o movimento não gera resultado, e a ação gera resultado, é justamente o resultado que pode ser positivo ou negativo. O risco está na ação. Na ação. O risco está na ação, não no movimento. E algumas pessoas ficam presas no movimento. Ficam presas no movimento. E se satisfazem com o movimento, porque dá essa falsa sensação de que você está fazendo alguma coisa e não partem para a ação. Exatamente. Porque é só a ação que leva ao fracasso. Então as pessoas ficam também direto, movimentando, estudando o que o pessoal fala. Estou com obesidade mental. E por que isso acontece? Porque as pessoas ficam, por exemplo, para entrar no digital, ficam estudando uma cacetada de caminho, uma cacetada de possibilidade. Por quê? Porque a gente tem aquela sensação de quanto mais a gente sabe, melhor o caminho a gente vai escolher. Então eu fico eternamente procurando qual é o melhor caminho para começar, para justamente quando eu for agir, eu ter a menor probabilidade de fracassar. Só que não existe o melhor caminho. Você me pergunta, Marcelo, qual é o melhor caminho? Afiliação, dropshipping, gestão de tráfego, você vender produto digital, produto físico, encapsulado. Afiliado, cara, todos funcionam. Eu conheço várias pessoas que ficaram ricas de todas essas formas. É isso aí. Então eu acho que depende muito do contexto de cada um. Eu gosto muito do afiliado como primeiro passo, porque o afiliado é o mais simples de você simplesmente executar. E aí ser afiliado de produto físico, produto digital. Que foi com o que tu começou, né? Foi com o que eu comecei. Por quê? Eu não dependo de ninguém. Então se você quer prestar serviço, quer fazer coprodução, quer fazer lançamento de alguém, quer, enfim. Você precisa de vender o seu serviço para alguém. Bater na porta e falar, cara, você quer meu serviço? Eu vou afiliado, não. Você escolhe um produto em qualquer plataforma, seja ele físico ou digital, eu falo, agora eu vou vender. Vou subir minhas campanhas, vou colocar no TikTok, colocar no Instagram. E pronto. Então. Conta para a gente do lançamento que deu errado. Ah, isso é um... Não, vamos falar nomes. Não, vamos falar nomes. Tu entrou no lançamento a partir desse primeiro lançamento. Foi aí que tu conheceu esse mundo. Aprendeu tudo, né? E aí eu aprendi, foi quando eu aprendi o... Enfim, eu vi que dava muita grana. Eu falei, vou montar uma agência disso. E aí, pulando aí alguns anos... Alguns lançamentos. Alguns lançamentos. Teve uma vez que eu estava... Isso no início de 2020. A pandemia já tinha começado no resto do mundo, mas a gente olhava e falava, a coisa lá dos orientes da vida, né? Aqui não vai chegar. A gente é bom demais, aqui não chega. Aqui tá muito longe. Aqui tá longe. Aqui tá longe. Começou lá na Ásia, né? Então, tipo, começou lá no leste, foi avançando, tava muito longe pra chegar até aqui. E aí, eu tava lá, tipo, fevereiro, tava um mês... Meio ruim na empresa, né? Bem ruim, na verdade. A gente tava ali janeiro e fevereiro, a gente não tinha conseguido bater meta de nada. E aí teve um... Esse meu tio que trabalhava na Hotmart, ele me ligou e falou, Cara, queria que você me ajudasse e desse uma olhada num lançamento aqui. É uma das maiores influenciadoras de maquiagem do Brasil. Ela tem, tipo, sei lá, 13 milhões, 14 milhões de seguidores do Instagram e, tipo, 7, 8 milhões de inscritos no YouTube. Falei, cara, quantos bilhões esse negócio faturou? Ele falou, tipo, 100 mil reais. Falei, algo de errado não está certo. Eu falei, tá... Ele falou, justamente, então me ajuda. Eu peguei e dei uma olhada no lançamento, o Lucas, meu sócio, também. E a gente não viu nada absurdo, sabe? Sempre tem oportunidade de melhoria, coisas que a gente faria diferente, mas eu falei, cara, tá... Tá legal. E aí eu falei, eu comecei a fazer uma série de perguntas. Eu falei, cara, como é que estão os criativos? Como é que vocês fizeram o funil de e-mail? Como é que foi a visualização? E eu não conseguia ver. Por que que o lançamento, com, sei lá, 100 e tralala mil leads, tinha feito tão pouca venda? E aí ele falou, cara, rola de você dar uma... Tinha uma agência que estava fazendo um lançamento. Rola de você dar uma ajuda para essa galera da agência? O que você faria no lugar dele? Eu falei, rola. Aí eu mandei um áudio, uns oito minutos, falando o que eu faria. Eu faria um novo lançamento para testar, colocar a galera dentro de grupo do WhatsApp, para coletar feedback. E aí ele me mandou, esse cara dele me falou, cara, eu não sei fazer isso, vocês conseguem fazer para a gente? Eu falei, fechou. Fazer semana que vem. Será segunda-feira? Eu falei, vamos fazer na quinta-feira, semana que vem, abrir carrinho quinta-feira, semana que vem. A gente tem uma semana para preparar, colocar as páginas para rodar, fazer as cópias e tudo mais, e vamos tocar o palco. Vamos embora. Começamos a fazer a captação, na sexta-feira. Lead barata, 70, 80 centavos. E a Lídia, assim, oi, vou vender, tipo, a cópia era, oi, vou vender meu curso e entra no grupo do WhatsApp para poder receber a oferta. E aí eu falei, nossa, tipo, 70 centavos, eu ia para os Estados Unidos quando fechasse o carrinho, eu já estava escolhendo qual estado americano que eu ia comprar. Eu falei, eu vou ficar muito rico agora. Agora é o milhão, chega. Agora chega, e agora eu vou comprar, tipo, talvez Oklahoma, que não é um estado tão grande, mas enfim. Abrimos o carrinho. Nessa época, essas operações que a gente fazia, a gente fazia presencial, né? As coisas ainda não estavam tão home office, porque a pandemia não tinha lockdown e tudo mais. Colocamos uma galera frila dentro de um auditório de hotel. Quando abriu o carrinho, nove horas da manhã. Todo mundo esperando, aquela expectativa. Tipo, eu já estava gravando a tela do celular para dar aquela explosão de notificação do aplicativo, sabe? Abre o carrinho, tipo, uma venda. Galera, o checkout caiu? Estamos com problema, porque às vezes é muito volume de acesso. Tipo, caramba, tipo, volume absurdo, o checkout deve ter caído. Não aguentou. Não, a gente abriu o Analytics, tinha tipo, seis pessoas no checkout. Nossa, volume nenhum do checkout, esse é o problema. Volume nenhum. E aí caiu outra venda. Nove horas da manhã, nove e meia, nove e quarenta, nove e cinquenta ali, o grupo começou a dar uma movimentada. E aí a pergunta era, por que que demorou tanto? Porque nove e cinquenta, dez horas, é a hora que as escolas começam a liberar as crianças para o recreio. Então elas estavam na hora do recreio, e aí elas começaram a ver os grupos do WhatsApp. E aí qual que era o problema? Eu até comentei antes, antes de começar a gravar, mas a copy toda do produto estava focada em maquiagem para jovens adultos, para as mulheres irem para a faculdade, para a balada, para o estágio, para o emprego. Então assim, era para uma mulher de 20, 25 anos. Então toda a comunicação, era focada nisso. A hora que a gente colocou um monte de criança, estava errada a copy. A copy não estava ruim, mas estava. Sim, porque não estava adequada para o público. É isso, então, porra, a copy está genial, beleza, para o público errado não adianta nada. E aí, o lançamento foi uma flopada monumental, perdeu o dinheiro, deu prejuízo. investiu. Na época, acho que 55 mil lidos. E o ticket era? Não, o ticket não era muito, não, era 297, 297 ou 299, era 300 reais. Só que a gente estava esperando uns 10% de conversão, que era o que geralmente dava, tipo assim, cara, vai ser sete dígitos, esse lançamento, agora acertamos. E nós não chegamos a faturar 50 mil reais. a faturar 50 mil reais.